Que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu louvo a Deus por você estar aqui, Deus te abençoe. Se você não concordar com o conteúdo, eu te respeito, mas eu venho trazendo aqui uma matéria que o meu amigo presbítero André, da Palavra Revelada, vou deixar o link aqui na descrição do canal, Palavra Revelada, é bênção de Deus, se inscreva no canal dele, conheça o Ministério do Certo do Senhor, é bênção de Deus. Ele vem alertando algo que já está tudo certo em cinco países aí para o dia 18 de setembro, é algo que eu e você precisamos estar atentos, porque isso não vai deixar de vir para o Brasil e precisamos entrar em oração. Então quero que você preste bem atenção no vídeo e depois você deixe aqui a sua opinião, deixe o teu joia, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento? No final desse vídeo, eu te explico como que você consegue uma renda a mais de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet, com o seu celular, no final do vídeo, tá bom? Fique aí agora, preste bem atenção, porque é algo muito interessante e nós vamos ser monitorados e que pode estar acontecendo com o nosso dinheiro, preste bem atenção. O que que me chama atenção hoje, o que que me chama atenção hoje, que eu trouxe para você nesta live, é o seguinte, deixa eu tomar mais uma água aqui, peraí, a garganta não está ajudando aqui, está difícil de falar, então peço a você que tenha um pouquinho de paciência comigo. O que que já foram anunciar agora? Eu estou com uma matéria aqui, é uma matéria de fora, é um cartão europeu? É um cartão europeu das, né, das, você sabe do que eu estou falando, das abelhas, é um cartão europeu que já está em andamento para concluir em cinco países. Cinco países, é um cartão europeu que permitirá a informada de acordo com especialistas que trabalham no projeto Elvabeco, Letônia, Grécia, Bélgica, Alemanha e Portugal. Eles pilotarão a nova ferramenta a partir de, a partir de setembro em cinco países. Começa-se os testes para o novo cartão. Vocês estão, vocês devem estar sabendo disso, vocês estão por dentro das notícias, né? Olha que legal, olha que bacana, isso daqui é no portal do site, direto do portal, direto dentro desse portal, meus irmãos, eu peguei as informações. Eu não estou trazendo aqui conto da carochinha para você. E nem estou aqui para te alarmar, eu estou aqui para poder te deixar sobre aviso, para poder te alertar que a hora está chegando. Você me entende? Eu não estou aqui para poder colocar pânico, pavor de ninguém, estou aqui para poder te alertar, te deixar, te deixar em alerta, te deixar preparado para o que está por vir. De deixar antenado no que está chegando por aí. Apesar de décadas de civilização, aquelas transmitidas de, você sabe, de animais para humanos, continuam a representar uma ameaça significativa para a saúde global. Meus irmãos, agora estão implantando já agora em cinco países um cartão. Ele vai se espalhar, vai ser universal. Isso aqui é um teste em cinco países a partir de setembro agora. Se não me falha a memória, acredito que é 18 de setembro esse cartão. Para testes, para testes, eles vão testar. Se der certo, eu acredito que vai. Acredito que vai, né? Provavelmente vai dar certo. Eles vão colocar a nível global. E esse cartão, meu irmão, vai, preste atenção, é para facilitar. Para que esse cartão? Vai haver um sistema. Nesse sistema vai constar quem está e quem não está. Se todos tiverem esse cartão, vai ser para um grande controle global. Onde todos terão que ser. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Eu não estou aqui para contar história para boi dormir. Estou aqui para te deixar informado. Essa informação eu peguei de onde? Do canal do vizinho? Do Facebook da vida? Não. Eu entrei dentro do site. Dentro do site. E está lá. É um site que fala só disso. Todos os detalhes. É sério. O negócio é sério. Não é brincadeira. Contos de carochinha, não. Agora, é o seguinte, vamos continuar a matéria de dentro do site lá. No entanto, também desencadeou uma onda de inovação levando à rápida implementação de abordagens multidisciplinares e de novas tecnologias que nos ajudam a compreender, tratar e proteger. Você já sabe o que, acabando por controlar aqui a crise. Esta inovação incluindo novos medicamentos e blá, blá, blá. À medida que a Europa transita de medidas de emergência para a gestão a longo prazo do bichinho, existe uma oportunidade crítica para fortalecer a religiência, aumentar a preparação para futuras reacas. Eles já estão preparando. Futura, tá? Eles já estão preparando. Se eles têm isso, eles têm o controle. Se eles têm esse cartão a nível global, eles têm o controle a nível global. E esse negócio funciona para um autocontrole. Eles vão saber se você tem ou não tem. Aí, para você ter uma ideia, para entrar na faculdade, você tem que estar com o cartão em dia. Eu acredito, eu vou longe. Até para poder tirar a habilitação, você vai ter que estar com esse cartão em dia. Eles vão fechar, eles vão costurar em todos os lados para poder nos cercar, para não ter saída. Não, você tem que ter a pica. Meu irmão, você viu o que aconteceu anteriormente com o jogador? Você está sabendo aí o que aconteceu com o jogador? É um negócio sério. Jesus está voltando. A apresentação do cartão europeu. Vamos ver. A apresentação do cartão europeu. A ferramenta fundamental, que é Elvabeco, irá introduzir ao cartão europeu com o lançamento previsto para setembro de 2024. Agora, o mês que entra, vão lançar. Eles vão fechar o cerco. Não adianta. A agenda está se cumprindo assim. Devagarzinho, eles vão... Assim, ó. Sem ninguém perceber. Devagar é modo de dizer. Sem ninguém perceber. As pessoas não entram nesse site para pesquisar. Muitos não vão querer saber sobre isso. A maioria não quer saber sobre isso. Eles vão apresentando de solução. A pessoa vai absorvendo. Não, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Aí, pega lá, solução para o bicho. Pum, opa, vamos enfiar uma, outra, duas, três, quatro. Nossa, eu já estou na sexta. Quando vê, partiu. Triste realidade. Triste realidade. Ficou sabendo do jogador, né? O jogador aí. Você ficou sabendo. Então, vamos lá. Então, essa é uma ferramenta que vai ser implantada agora, no mês que vai entrar. E a EVC será, inicialmente, piloto de cinco países. Piloto de cinco países. Letônia, Grécia, Bélgica, Alemanha e Portugal. O cartão visa capacitar os indivíduos através da consolidação de todos os seus dados. Esse negócio vai ser na nuvem, breve, vai ser na nuvem. Qualquer um, qualquer sistema, sistema mundial terá acesso, se você está ou não está. Se você foi abraçado ou se você não foi abraçado. Se você tomou o mel da abelha ou se você não tomou. E pegou essa informação agora. É você que pegou a informação agora. Está dada a notícia. Depois não vai falar que eu não avisei. Tudo está de acordo com o plano da agenda. Tudo correndo conforme o plano da agenda. E agora eu pego aqui. Bom, tem-se o cartão digital ou físico. Você apresenta lá. Para que vai servir? Para ver se você está piquete global. Tá? Por enquanto, setembro agora. Setembro agora. Cinco países na Europa. Eles já começam os testes com esses cinco países. Depois vai se expandir a nível global. Tudo depois será digitalizado. Expandindo em todos os países. O que acontece? Eles vão unificar, meus irmãos. Vai ser tudo unificado. Você já sabe disso. Vai ser um CPF, um número. Vai ser tudo unificado. Até que venha... Você já sabe aonde a gente vai chegar. A marca. A marca, né? A marca. Você sabe que o dinheiro está sumindo. Está sabendo aí. O dinheiro está sumindo. Inclusive, inclusive... Olha que ligação. Olha que ligação. Países como China. Países como... Deixa eu ver aqui. Nicarágua, não. Qual que é o do Maduro lá? O país que se... É mais importante... Isso. Isso, Cecília. É mais importante do que um passaporte. Esse cartão. Vai ter todos os dados. Venezuela. Obrigado, Jair. Venezuela. Países como China. Venezuela. Esses países vermelhinhos aí. Você sabe o que eles fizeram? Deixa eu mudar um pouco do assunto da live. Excluíram. Confirma para mim se isso é verdade. Eles tiraram o Twitter. Não tiraram o Twitter? Eles tiraram fora o Twitter. Tiraram ou não tiraram? Tiraram fora o Twitter. Não tiraram? O que vai acontecer aqui no Brasil? Vão fazer igual. Vão copiar. Eles vão copiar. Vão tirar o Twitter aqui também. Você vê que... Aos poucos, a agenda vai indo para cada país. Indo acelerando. Indo de encontro a cada país. Um país fez, o outro faz. Está entrando no Brasil. Ó, estou abrindo parênteses aqui. Por que eu estou falando que vai tirar o Twitter? Você já deve estar sabendo aí. Aqui no Brasil, eu acredito. Não estou afirmando aqui. Mas já saiu detalhes aí que o Twitter vai embora. Os representantes do Twitter já saíram do Brasil. Teve que ser tirado. Se não ia preso. E agora eles saem uma liminar que vai tirar. Está chegando no Brasil, infelizmente. Essa carteira, esse cartão, vai ser mais importante que um passaporte. Vai ter todos os documentos. Cinco países já em setembro entram em vigor. Depois será mundial. O dinheiro... Se prepara que o dinheiro vai sumir. Tá? O dinheiro vai sumir. E é o seguinte. Aqui, ó. Tem mais coisa aqui, ó. No Brasil. No Brasil. Pega isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu encontrar aqui. É que não estava em pauta o que está acontecendo no Brasil com o Twitter. Com o X. Você leu aí a matéria, né? Você leu aí a matéria. A elite está acima de Elon Musk. Esse jogo do bem contra o mal. Isso não me engana. Eles montam um bem contra o mal para poder distrair a atenção do povo. Isso aqui não me engana. A atenção do povo para coisas superfície, quanto coisas mais pesadas ainda estão acontecendo. O Brasil, ele começa a imitar os países vermelhos. Vou falar assim. O Brasil começa a imitar os países vermelhos. A China tirou, o Brasil tira também. Venezuela tirou, o Brasil vai tirar também. Eles começam a copiar. Fechar a porta de uma hora para outra, a gente sabe que vai fechar. Porque a cada dia com avanço da tecnologia, vai fechar mesmo. O dinheiro vai sumir, você sabe disso. Já falei em várias lives, vários vídeos. Só que o que acontece agora no país dragão vermelho, a notícia que tem aqui para mim é que em apenas uma semana, uma semana, 40 bancos no país dragão vermelho do nada deixou de existir. Então você nota que saindo dinheiro de circulação, acabando com os bancos, colocando o cartão, deixa eu pegar um cartão aqui, o cartãozinho que vai entrar em vigor em setembro, o cartãozinho das abelhinhas, das abelhinhas consagradas. Acredito que para poder renovar a carteira de motorista, vai ter que estar em dia a carteirinha das abelhinhas. Acredito que para você pegar um Uber, você vai ter que estar tudo em dia, senão já era. Meu irmão, aí junta essa carteirinha aqui com o pagamento. Se você não estiver em dia, você não recebe pagamento. Vai vendo aonde que isso vai parar. Será obrigatório. Aí a gente vai para, para onde? Apocalipse, capítulo de número 13. Olha, a Bíblia, ela é tão atual. Olha como que a Bíblia é atual, meus irmãos. Isso aqui está sendo criado para poder obrigar a todos. Eles trazem como benefício. Vai ser melhor para você. Você não vai poder carregar tanto documento assim. Olha como que a Bíblia é atual. Apocalipse, capítulo 13. E obrigarão a todos, ricos e grandes, senhores e servos, a colocar uma marca. Sem essa marca, ninguém compra e ninguém vende. Meus irmãos, meus irmãos. O cenário é apocalíptico que nós estamos vivendo. Esse é o cenário apocalíptico. Isso vai acontecer agora? Eu acredito que ainda tem um tempo. Está sendo implantado agora em cinco países. Daqui a pouco abrange mais regiões. Por enquanto é só na Europa. Daqui a pouco mais... Meu irmão, preste atenção. Jesus está voltando. Não é tempo de brincar. De repente o dinheiro some ali na China. Bancos somem ali na China. Irmã, desculpa de falar que vai trazer uma grande mudança para a sua vida. Se você tiver esse cartão aí, sua vida vai mudar. E depois que o homem acostuma com aquilo que é bom, porque será bom para todo mundo. Fica facinho de marcar o homem. Será marcado. E obrigarão a todos, senhores e servos, pequenos e grandes, a colocar uma marca. Esse tempo está chegando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não estou aqui para ver o anticristo. Para poder anunciar a chegada do anticristo. Para te alertar que ele vai vir. Mas eu estou aqui para poder te falar. Jesus está voltando. Maranata. Jesus está voltando. Será bom. Será ótimo. Em um único lugar você consegue comprar, pagar, fazer transferência. E tudo ali. Seu CPF, seu RG, seu reconhecimento facial está tudo ali. Pronto. O ser humano está totalmente controlado. Com um único clique te acho aonde você está. Eles têm aonde você está. Todos os seus dados. Têm o seu comportamento através das redes sociais. Porque você é monitorado 24 horas. E pelo sei lá das contas das redes sociais que você é monitorado. Você pode ver que você recebe anúncio para você comprar. Para você clicar de acordo com aquilo que você gosta. Eles conseguem agora puxar o seu comportamento. E a inteligência artificial está indo muito, muito mais além do que isso daí. Muito mais além. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Só que muitos estão desapercebidos. Muitos estão desapercebidos. Não conseguem enxergar o que está acontecendo. Qual é o objetivo dessa agenda, meu Deus? Tirar o dinheiro de circulação. Deixar tudo no digital. Para quê? Para que isso? Será melhor para a gente? Será muito bom. Muitos benefícios. Mas é para o controle. O principal objetivo não é para te beneficiar. É para te controlar. Com um único clique. Saberão se você foi abraçado pela Jussara ou não. Saberão onde você está. Controlarão. E, por fim, um dos principais objetivos desta agenda é fazer o quê? Presta atenção. Dobre a sua atenção para isso aqui. A erradicação da... Acho que é assim que fala. Se eu falo errado, tá? Já foi. Erradicação da pobreza. Acho que é isso aí mesmo. Um salário global. Um salário igual para todos. Todos no mesmo nível. Todo mundo com o mesmo salário. Assim, todos dependerão de um único governo. Todos dependerão de um governo único. Por quê, meu irmão? Salário mínimo universal. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça que você está tirando isso. Tem um salário universal. Você tem um cartão que te controla. Imagina como que vai ser mais fácil de eu controlar. Porque nesse cartão, ou nessa marca implantada no homem, no apocalipse, se a pontuação estiver abaixo, você não recebe o salário universal. Seria um score hoje. Você não tem direito. Você falhou com o governo, ponto a menos, você recebe menos. Wanderson. Tive uma visão no fim do ano passado. Com uma grande inundação. Então, a água do mar entrava no Brasil. E o arrebatamento acontecia. E eu andava em ruas de ouro. Não sou um mentiroso. Deus é minha testemunha. Eu acredito. Visões, revelações estão acontecendo. Estão acontecendo. E é real. É a realidade. Nós estamos vivendo nesses últimos dias. Meu irmão, esse detalhe do fim do mundo aí, não é brincadeira. Essas visões, muitas, eu não acredito na maioria, mas muitas delas são reais. A Bíblia diz que nós teríamos visões e sonhos. Os profetas profetizariam. Os jovens teriam sonhos. Isso é um fato. Agora, essa visão aí, era uma realidade também. Por quê? Isso se confirma com a palavra de Deus. A ONU anunciou o fim do mundo. Os nomes das cidades que seriam engolidas pelo mar. Abri um parênteses só para entrar nesse assunto rapidão. Para trazer essa informação para você. E voltando aqui agora. Eu estou tirando da minha cabeça que vai ter um salário mínimo universal? Não. Universal, meu irmão. Com essas matérias, com essas notícias, quer mais o quê? Eles vão tirar o homem do poder. Você já notou que até mesmo o agro, até mesmo o agro já está tirando os empregados? Eles estão tirando o ser humano de ação. Eles estão controlando, de fato, o ser humano. E agora, substituindo por robôs. Muito bem, meus irmãos. Vocês assistiram. Agora, eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Se você concorda, se você não concorda. Deus abençoe o presbítero André. Desde já, deixe o teu like. Deixe o teu joia, que é muito importante para o canal. Preciso das tuas mãos estendidas a favor do nosso canal. Tem um botão aqui. Seja um assinante do meu canal. 4,99 ou 14,99. São valores baixos. Não tem fidelidade. Pode descadastrar a qualquer momento. Mas você não sabe o quanto vai estar nos ajudando. Ou a chave Pix está aqui embaixo. Você pode ser um semeador da boa semente. Deus falou comigo que aquele que plantar no meu ministério será sete vezes mais. Eu tenho orado nos comprovantes. Saúde, prosperidade e livramento. Se temos algumas pessoas conosco uma vez por mês, é porque eles têm visto que Deus tem respondido a nossa oração. Fique com o vídeo agora como que você consegue uma renda a mais no teu orçamento de R$100 a R$600,00 na sua casa, com a sua internet, com o seu celular. Espero que seja bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se vocês chegaram aqui até esse momento do vídeo, é porque vocês têm interesse para saber como que você consegue uma renda complementar no seu orçamento, como eu falei no começo desse vídeo. Preste muito bem atenção, porque às vezes tem pessoas que entram no WhatsApp e falam, ah, mas eu não entendi, eu não estou achando o link. É muito fácil. Todos os vídeos do meu canal vai ter, no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Preste bem atenção. Eu vou falar de novo. No primeiro comentário de cada vídeo, inclusive desse vídeo, vai ter um link fixado. É o primeiro comentário, vai ter um link fixado. Você vai chamar a irmã Ana Garcia e você vai perguntar para ela como que funciona essa renda a mais. simplesmente você vai analisar, ela vai te explicar e ela vai te falar como que funciona. Não é nada de joguinho, não é nada... não. Você vai ter que trabalhar, tirar um tempo aí e você vai usar a sua internet, vai usar o seu celular e você pode trabalhar na sua casa. Você pode ter aí uma renda de R$100 a R$600 ao dia em 24 horas e eu creio que vai te ajudar aí essa renda para juntar um dinheiro ou pagar alguma conta. E aí você vai analisar se compensa ou se não compensa. Eu volto a dizer, para você conseguir saber como que funciona, vai aqui na descrição, no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Você clica no link e você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E aí é só chamar a irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria, ela e o seu esposo são um casal de Deus e é uma mentoria ótima que ela vai te dar o caminho entre as pedras para que você consiga aí essa renda a mais. Desde já, espero que você tenha entendido e que seja bênção para a sua vida. Que Deus os abençoe, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.